Observem que essas partes de metal, elas têm uma liga, então aqui no Shadow Box não é diferente. Nós vamos criar aqui com a ferramenta de seleção, vamos retirar essa parte aqui, que seria em tese a nossa liga, a liga do nosso objeto. Vejam que aqui neste caso não funcionou, então vamos fazer novamente, talvez um pouquinho maior, e vamos fazer de fora a fora também. Vou pegar aqui dos dois lados, já vou inverter com o botão Alt. Então aqui a nossa base dessa corrente é basicamente isso, porém um pouco maior. Vamos sair do Shadow Box, saímos aqui do nosso Shadow Box, posso desabilitar o Floor. Vamos visualizar a nossa ferramenta mais uma vez, e observem que o Shadow Box, ele já tem essa característica de aumentar um pouco o nosso objeto. Só que não ficou perfeito aqui do jeito que eu queria. Vamos visualizar aqui no solo novamente. Vamos isolar essa parte aqui agora, essa parte de fora, vamos dizer assim, Ctrl Shift e clique. E agora eu vou fazer o seguinte, vamos dar um Delete Hide, lá no painel Geometry, vou dar aqui um Delete Hide. Aqui eu vou fazer o seguinte também, vamos selecionar com a ferramenta de seleção aqui do nosso Polygroups, vou selecionar esse lado aqui como vocês podem ver, selecionar o outro lado também, e vou dar um Ctrl W. Então ele vai transformar onde está selecionado em um novo Polygroups. Vamos ocultar esse grupo agora, Ctrl Shift e clique. Vamos dar um Delete Hide novamente. Vamos dar um Auto Groups, agora que nós isolamos aqui as ilhas de grupos. Vamos em Polygroups, Auto Groups. Ocultamos esses dois grupos internos agora, como vocês podem ver aí, vou habilitar aqui a face de trás do nosso objeto. Ocultamos esses dois grupos, vamos lá em Geometria e damos no Delete Hide novamente. Então ele vai ficar somente com esses dois grupos aqui afora. Vamos sair do solo novamente. E agora eu tenho que fazer o seguinte, vamos começar a modelar sobre esse objeto aqui. Então o primeiro passo aqui agora é selecionar uma máscara. Vamos selecionar mais ou menos essa máscara aqui. Com essa seleção, vamos aqui no painel Subtools. Em Subtools vamos dar um Extract. Ao clicar em Extract, ele vai criar já para a gente esse formato. Vamos deixar no solo aqui para que vocês possam ver. Damos um Extract. O Extract acaba mostrando o nosso objeto aqui, agora sim. E ele vai criar aqui uma espécie de uma corrente. Só que ainda assim, vejam que ele está criando ela meio falha. Aqui nessa parte ela entra para dentro aqui. Eu não quero isso. Então o que eu vou fazer aqui é bem simples. Vamos ocultar novamente aqui com a ferramenta Select Rect. Ctrl Shift e clique. E ocultamos essa parte aqui do modelo. Vejam que ela vai ocultar aqui. Eu quero fazer isso na verdade até dos dois lados para evitar um retrabalho. Então ocultou. Agora sim, damos um novo Extract. Com esse novo Extract já vai mostrar aqui bem melhor o nosso modelo. E clicamos em Accept. Eu posso escolher aqui em Thickness, nós temos 0.02. Vamos colocar em 1, por exemplo. E vai gerar um Extract grande. Se eu colocar aqui em 0.05, ele vai gerar um Extract maior. Eu vou colocar aqui no mesmo valor, 0.02. Damos um Extract. E clicamos em Accept. Para poder aceitar aqui o nosso novo objeto. E ele vai aparecer aqui abaixo. Posso deletar o anterior. Clicando no botão Delete. E agora visualizamos aqui a nossa caixa por completo. Saímos aqui do solo. E vejam que ele vai mostrar aqui para a gente a nossa caixa. Vou habilitar aqui a transparência. Poder enxergar através aqui dos nossos objetos. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos reduzir um pouquinho essa corrente. Então com a ferramenta Clip Curve novamente. Vamos fazer aqui os recortes necessários. Está em cada ângulo. Então aqui eu vou fazer um recorte. Vejam que não pegou o recorte porque o meu objeto não está selecionado. Então vamos fazer aqui a seleção dele agora. E agora sim. Vamos começar a recortar aqui. Essas laterais. Então vou recortar aqui primeiro. Vejam que ele não recortou porque ele ainda está selecionado. Vou tirar a máscara agora. Agora sim. Vamos recortar essa lateral. Recortei essa lateral, mas não ocorreu do outro lado. Então vou habilitar o botão X para fazer dos dois lados ao mesmo tempo. E agora sim. Vamos recortar essa lateral aqui primeiro. Recortar essa outra lateral. Vamos deixar aqui bem plano ao nosso box. E a base recortamos também aqui. Vejam que já apareceu o modelo bem próximo do que nós queremos. Só que agora temos que só acertar. Então o primeiro ponto aqui é selecionar essa parte do topo. Inverter a seleção. Vamos dar um CTRL CLICK aqui para suavizar essa seleção. E agora com a ferramenta MOVE. Eu vou mover isso aqui para cima. Deixar mais ou menos aqui. Mesmo procedimento aqui na parte de cima. Tiro a seleção. Seleciono. Inverto a seleção. CTRL CLICK. E vamos mover essa parte aqui para baixo. Muito cuidado para não atrapalhar a quina. Essa quina que nós temos aqui acima. Agora nós temos um recorte escanteado aqui. De cantos. Então vou fazer aqui o mesmo procedimento. Vamos com a ferramenta CLIP CURVE. Então CTRL SHIFT. E arrastar aqui. Vou recortar aqui em 45 graus. Essa pequena quina. E aqui o mesmo procedimento. Aproximadamente aqui. Em 45 graus. Mais uma vez. Volto a repetir. Não precisa ficar perfeito. Ok? Nós só temos que aproximar aqui no nosso caso. Então tiramos a seleção. Mais uma vez. Selecionamos a parte de baixo. Invertemos a seleção. Damos um CTRL CLICK para suavizar. E fazemos um recorte. Bem simples. Como vocês podem ver aí. Essa ferramenta ZBrush. Se nós conhecermos essas. Essas. Ferramentas próprias. Para poder trabalhar com ele. Ele não é um software difícil. Ele acaba ficando até fácil. Só que nós temos que conhecer. Então muito bem. Agora vamos posicionar essa parte aqui. E se eu quiser. Eu já posso criar as cópias. Copiar. Esse objeto é só pressionar o botão CTRL SHIFT. E arrastar aqui. Que ele já vai criar as cópias para mim. Só que existe um detalhe muito importante aqui agora. Vou dar um CTRL Z. Nós temos que criar. Essas esferas aqui. Esses pinos. Para poder criar esses pinos aqui. Nós vamos criar aqui uma esfera. E vamos adicionar essa esfera a esse objeto. Então eu tenho que vir aqui primeiramente. Na minha ferramenta. Vamos isolar. Vamos sair aqui. Na verdade desse modelo. Veja que o modelo aqui já está pronto. Vamos aqui em esfera 3D. Nessa esfera 3D. Eu tenho que conferir se ela é um Polymesh. Ela não é um Polymesh. Então vamos converter esse objeto como um Make Polymesh 3D. Agora eu vou recortar essa esfera aqui. Mas primeiro. Vou achatar ela. Com a minha ferramenta Move. Vamos achatar um pouco. Agora recortamos essa esfera aqui. Vamos recortar mais ou menos nesse ponto. Vejam que ao recortar essa esfera. Ela gera essa borda que eu não quero. Então mais uma vez a ferramenta de Clip Curve. Porém agora. A ferramenta do tipo Círculo. Ou Circular. Vamos recortar aqui também na extremidade. E aqui nós criamos. A nossa espécie de pino. Essa espécie de pino de ferro. Só que esse pino aqui. Ele ainda não é. Digamos utilizável. Nós não temos como utilizar ele. Porque nós teremos que criar várias cópias. Então eu vou vir aqui na minha ferramenta Insert. Eu tenho aqui a minha ferramenta Insert Cylinder. Insert Cube. Insert. Temos vários tipos de Insert. Aqui Mesh. Vou criar aqui no meu Insert Sphere. Veja que eu cliquei aqui na minha ferramenta. De Insert. E eu vou fazer o seguinte. Vamos clicar aqui no botão Create Insert Mesh. Então eu vou na verdade converter essa ferramenta. Esse brush. Em um Insert Mesh. Vamos clicar aqui em Create Insert Mesh. Vamos clicar no botão New. E o nosso Insert Mesh foi criado. Veja que criou aqui a nossa esfera. Vamos ver aqui como ela vai funcionar. Eu posso criar aqui na verdade. Quantas esferas eu quiser. Como se fossem ali os pinos. Então visto isso. Voltamos para o nosso modelo. Ainda com a ferramenta Insert Mesh. Habilitada. E vou começar a inserir o Mesh aqui no nosso objeto. Então aqui por exemplo. Eu seleciono essa base de ferro. Vou dar um Insert Mesh aqui. Só que agora eu tenho que manter esse tamanho padrão. Muito cuidado agora. Então vamos lá. No novo. Vou inserir mais um Mesh aqui acima. E vamos tentar sempre manter esse padrão. Vejam aí que ele já vai inserir perfeitamente. Então aqui acima. Mesmo procedimento. Vou inserir aqui duas cabeças de parafuso. Seria uma aqui mais ou menos. Veja que ela ficou pequena. Então vou aumentar o tamanho dela agora. Aqui o mesmo procedimento. Tem um jeito que nós clicamos. Essa ferramenta já projeta do tamanho exato. Só que eu não recordo agora. Não é pelo Drag Rect. Aqui. Drag Dot. Então vamos dar um Ctrl Z. E agora com o Drag Dot. Ela já tem que ir. Vir no tamanho para a gente. Vamos ver aqui como que vai ficar. Drag Dot também acaba que. Não está funcionando perfeitamente. Drag Dot. Insert Mesh. Ok. Eu vou voltar na minha ferramenta lá da minha esfera que nós criamos. Vou dar um Ctrl Z aqui. Ou retornar a minha linha de criação. E aqui eu vou criar um novo Insert Mesh. Só que eu vou criar através de uma outra ferramenta. Ferramenta Standard. Vamos testar aqui. Que assim a gente aprende talvez um pouquinho melhor. Então vim na minha ferramenta Standard. Vamos clicar aqui na ferramenta e criar um novo Insert Mesh. Vamos criar aqui um novo. Através da ferramenta Standard. Agora vamos pegar aqui o Drag Dot. Vamos ver se vai funcionar. Drag Dot realmente não está funcionando. Aqui tem uma ferramenta que eu recordo. Agora deu um branco mesmo infelizmente. É uma ferramenta que ela já dá o tamanho certinho dos pontos. Mas enfim né. Vamos voltar lá para o nosso baú. E vamos continuar a inserir os pontos aqui. Então aqui novamente. Vou inserir um ponto aqui abaixo. Inserir um pontinho aqui. Ok. Vamos voltar para a nossa ferramenta Dots. Vou inserir um pontinho aqui acima. Ops. Ficou pequeno. E eu vou tentar manter essa proporção entre os tamanhos. Ok. Aqui mesmo procedimento. Fazemos aqui um novo ponto. Aqui acima. Um novo ponto. Aqui no topo do nosso objeto. Vamos criar aqui. Dois pontos separados. Ok. E vejam como que já ficou mais dinâmica a criação da nossa ferramenta. Aqui na lateral. Nós já podemos adiantar também. Já criaram aqui alguns pontos. Observe que a lateral aqui. Eu acabei fazendo uma espécie de um equívoco. Que é a lateral que ela está tampando tudo. Então eu vou pegar a nossa lateral. Vamos pegar aqui o nosso objeto. Vamos isolar. Primeiramente. Vou criar vários polygroups. Então vamos lá em polygroups. Polygroups. Vamos dar um autogroups. Para deixar os grupos de forma automática aqui. Vamos isolar esses grupos aqui da base. Certo. E agora vamos dar um split. Vamos aqui na ferramenta subtools. Split. E vamos dar um split hiding. Para separar o que estava oculto. Agora com o split hiding. Nós vamos pegar esse mesmo modelo aqui. E vamos aumentar a escala dele. O tamanho. Vamos lá na nossa ferramenta. Deformation. Scale. Size. Em size eu vou aumentar o tamanho. Aqui está bom. A parte da ligação aqui. Não precisa mexer. Vou só dar aqui um clip curve. Para reduzir um pouquinho o tamanho dele. Encaixamos esse objeto aqui novamente. E fazemos aqui os recortes necessários. Então aqui por exemplo. Eu vou descer um pouquinho. Dar a mesma ligação. E agora. Habilitamos o método aqui. Transparency. Para visualizar a transparência. E a ferramenta clip curve. Vai nos servir aqui nesse caso. Então aqui já está cortado perfeitamente. Tenho que recortar aqui as laterais. Aqui por exemplo. Vem um recorte. Aqui na base. Vem outro recorte. Ok. Vamos reduzir aqui mais uma vez. Fazer um novo recorte aqui no nosso objeto. Deixar uma madeira mais fina. Certo? E agora só encaixamos aqui dentro do nosso modelo. Vamos encaixar aqui. Vamos pegar essa parte de metal também. Vamos puxar um pouquinho só para dentro. Para dar essa ideia de final da madeira. E observe que agora sim. Já criou o efeito melhor aí da caixa. Como se ela fosse mais completa aqui no final. Essa parte aqui. Ela fica mais para dentro da madeira. A parte do caixote. Então vamos reduzir um pouquinho o tamanho desse caixote aqui. Deixa eu ver. Ok. Isso mesmo. Então ela fica um pouquinho mais para dentro. E temos aí. A nossa base do caixote. Já ficou bem interessante até agora. Aqui eu já vou aproveitar para adicionar os pontos nesse objeto. Lembrando que ele tem que ter a simetria. Aqui no outro lado não tem a simetria aplicada. Então vamos lá em geometria. Mirror and Weld. Mirror and Weld aqui não vai funcionar. Então vamos colocar em outro eixo. O eixo X. O eixo X ele inverteu a simetria. Então fazemos novamente lá em Deformation. Mirror no eixo X. Agora sim aplicamos Mirror and Weld. Perfeito. Nessa parte da caixa aqui eu já vou colocar os Insert Mesh. Então aqui no Insert Mesh eu tenho uma esfera aqui acima. E aqui eu tenho mais duas nas laterais. Uma aqui acima. E a outra aqui na base. Veja que as esferas possuem um tamanho aproximado. Aqui o mesmo procedimento. Eu não habilitei a simetria. Mas eu posso fazer manualmente. Isso aqui não dá prejuízo. Aqui na parte da base aparentemente não tem nenhum parafuso. Não tem nada para ser feito. E agora é só voltar aqui nesse metal. E começar a duplicar esse metal. Como nós temos que fazer aqui uma parte quase que simétrica. Eu posso utilizar agora a ferramenta Symmetry. Então vamos aqui em Mirror and Weld. Clicamos nessa ferramenta. No eixo X ela não está funcionando. Deixa eu ver aqui. No eixo X realmente ela vai duplicar para a direita e para a esquerda. Então vamos no eixo Z. Damos um Mirror and Weld. Ele não vai fazer. Então eu tenho que vir lá na minha ferramenta Deformation mais uma vez. No eixo Z. Agora sim. Vamos aqui arrastar esse modelo para o lado já com a cópia. Ctrl Shift e arrastar. Vai criar essa cópia para a gente. Ok. E por fim. Vamos lá na ferramenta Mirror and Weld. E vamos criar aqui a nossa cópia. Só que o nosso objeto ainda está com a seleção de máscara. Então temos que tirar a máscara e aplicar. Vamos ver aqui a paleta. Vamos ver aqui a paleta. Ele não está fazendo a duplicada aqui para a gente. Vamos sair aqui da nossa visualização. Vamos voltar para a outra posição. E aplicamos o Mirror and Weld agora. Aqui no caixote da mesma maneira. Vamos aplicar a ferramenta Mirror and Weld aqui. Vamos selecionar primeiro o caixote. Agora sim. Mirror and Weld. Ele vai abrir o caixote para a gente. E nessa tampa agora para poder finalizar. Mirror and Weld. Ops. No eixo X não. No eixo Z. Agora sim. O caixote está pronto. Temos aqui todas as Sub Tools. Temos aqui as bases. A parte de ferro. Temos o corpo do caixote. E temos as laterais. Agora falta fazer esse trinco. Para fazer esse trinco aqui também não é difícil. Vamos abrir aqui o nosso painel. Eu tenho aqui uma esfera 3D. Que ela já está recortada. Vocês recordam que nós criamos. Nós vamos inserir aqui nesse projeto. Então vamos dar aqui um Append. Vamos inserir aqui a nossa esfera. Ela já está aqui abaixo. Como vocês podem ver através da transparência. Ela aparece dentro do nosso modelo. Então o que eu vou fazer aqui é relativamente simples. Primeiro eu vou girar essa esfera. Então vamos girar aqui através da ferramenta Rotate. Vamos rotacionar 90 graus. Posicionamos essa esfera aqui para frente. E agora eu vou modelar sobre essa esfera. Então eu tenho que modelar essa carinha desse tigre aqui. Desse leão aqui nesse ponto. Então vamos dar um Solo. Primeiramente. Esse objeto já está convertido como um Polymesh. Então é só editar agora. Primeiro a minha ferramenta Move. Habilitamos o X, que é a simetria. O X aqui. Deixa eu ver por que ele não está habilitando. Assim, no eixo Z. Agora sim ele vai habilitar a simetria. No nosso caso é o eixo Z. E agora é só fazer aqui a aproximação da malha desse objeto. Então aqui nós temos uma orelhinha. Temos a juba do leão. Temos a parte abaixo aqui, que seria da juba. Aqui eu vou pegar a ferramenta Clay. E vou começar a modelar o focinho desse felino. Fazemos aqui a parte do olho. Aqui o focinho. Temos que fazer aqui até a parte aqui, onde seria a parte de baixo da mandíbula. Que seria o queixo dele. Vamos deixar aqui mais ou menos. Aqui está bom. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, mas vocês vão notar que eu estou utilizando basicamente a ferramenta Z Builder. Que é a Play Builder, aliás. E a ferramenta Smooth, que é o botão Shift, para suavizar. Então basicamente essa ferramenta. Aqui eu já tenho uma base para poder modelar esse objeto. Esse tipo de leão aqui. Vamos deixar a base já pronta aqui. A juba dele. Aqui eu tenho as orelhas. E aqui o restante da juba. Aqui eu vou colocar negativo. Aqui o restante da juba. Para a gente poder fazer esse objeto. Aqui eu posso puxar um pouquinho com a minha ferramenta Move. Vai ajudar a ter mais essa sensação de 3D. Então puxamos um pouquinho para frente aqui. Ops. Aqui está ok. E agora eu vou converter esse objeto em um Mesh dinâmico. Nós sabemos lá o Dynamesh. Vamos lá na ferramenta Subtools, Geometry, Dynamesh. Aplicamos aqui o Dynamesh nele. O Dynamesh, conforme vocês já devem conhecer bem essa ferramenta. Porque eu já falei nela. O Dynamesh cria esse efeito bastante interessante aqui. De dinamizar o nosso Mesh. Ele recria a malha totalmente aí para a gente. E agora é só modelar aqui o felino. Aqui não é difícil. Claro que a modelagem aqui não exige um nível de detalhe alto. Nós estamos falando de uma pequena peça. Uma peça entalhada em metal. Então ela foi uma espécie de um forjamento de metal. Então não precisa ter aquele nível de detalhe altíssimo. Se eu fosse modelar aqui um leão, um tigre ou qualquer outra coisa. Obviamente eu faria com detalhes. Mas não é o caso aqui. Nós precisamos somente aproximar aqui para dar essa impressão. Então aqui eu tenho as orelhas. Vou deixar aqui uma pretuberância. E aqui um buraco. E aqui nós temos a juba. Desse felino. A juba vai sair daqui da parte da cabeça. Ok. Aqui nós temos uma outra parte da juba. Daqui a pouco nós vamos detalhar um pouquinho melhor isso aqui. E aqui o restante da juba. Então vou ter outra parte aqui. Outra parte aqui embaixo. Outra parte aqui embaixo até finalizar. Vejam aí que já ficou bastante interessante, né pessoal? Para quem está acompanhando aí. Está vendo que nosso modelo evoluiu bastante. Vou deixar ele aqui com a carinha de mal. Essa carinha de mal aqui é bastante legal aqui para o nosso objeto. Já que se trata de um objeto meio oculto, né? Um baú do tesouro ou alguma coisa do tipo. Então aqui já dá para ter uma noção boa. Agora que o nosso leãozinho já tomou uma forma melhor, eu vou começar a detalhar ele. Então primeiro a ferramenta Move. Vamos deixar aqui a parte desses da juba mais detalhada. Então vou puxar aqui alguns pontos, vou esticar outros. A orelhinha dele, vamos deixar aqui mais ou menos, tá? A orelhinha dele aqui está bem grande. Então vamos deixar mais próximo lá do nosso desenho. E aqui na juba, mesmo procedimento. Vou puxar a juba aqui nessas partes para dar esse desenho, tá? Esse formato diferente que dá a juba. Então vamos fazer esse desenho aqui. Ok. Agora, só suavizar aqui com a ferramenta Smooth. Ferramenta Smooth, agora também eu vou fazer aqui um recálculo dessa malha. Então vamos lá na nossa ferramenta Subtools. Vamos aqui em Zero Mesh. Aliás, Geometria, tá? Saímos do Dynamesh e vamos para o menu abaixo, Zero Mesh. E clicamos em Zero Mesh. Não precisa fazer aqui configurações desse painel. Vamos deixar no padrão. Zero Mesh, como vocês podem ver, ele recria aqui o modelo, tá? Ele refaz a topologia do modelo. Só que é uma topologia muito mais leve. E agora é só a gente poder fazer uns acertos aqui que vai ficar bom. Então primeiro, seleciono o meu modelo aqui em parte. Inverto a seleção. Vamos puxar aqui essa parte para trás um pouquinho. E vamos fazer um Clip Curve. Vamos recortar aqui. Deixar mais próximo aqui do nosso pequeno personagem, tá? Então fizemos essa parte aqui. Aqui atrás realmente vai ser um pouquinho complicado. Vamos tentar selecionar essa parte também. Ainda assim não seleciona tudo. Então vou fazer o seguinte aqui. Vamos lá na nossa ferramenta Clay. Tiramos a máscara, obviamente. Aumentamos essa parte aqui, tá? Vou deixá-la um pouquinho maior. Onde temos esses problemas com pequenos buracos. Refazemos a malha através do Dynamesh. Damos um novo Dynamesh aí, como vocês podem ver. Em Deformation, vou aplicar um Polish. Vai suavizar um pouco. Recortamos essa parte agora. Nosso projeto está sendo salvo através da ferramenta QuickSave. É um salvamento automático. E agora, recorto aqui mais uma vez. Vamos recortar aqui. Ok. Aqui, como vocês podem ver, o recorte não sai perfeitinho. Eu vou fazer um recorte aqui manual também. Aqui na parte da orelha do felino, vou consertar. Faço mais um Dynamesh. O nosso Dynamesh sempre vai nos ajudar nesse ponto. Vejam aí que já está melhor. Agora sim, vamos lá no Zero Remasher. E recalculamos aqui os nossos polígonos. Para que ele fique mais leve. A partir desse recalculo de polígonos, agora sim, eu posso adicionar os detalhes. O primeiro passo é dar um Ctrl D. Vai dividir a malha. Ferramenta Dyn Standard. Botão D. E aqui eu vou começar a detalhar agora. Aqui, por exemplo, eu vou fazer o olhinho dele. Aqui eu vou marcar um pouco mais a face. Aqui também. A saída aqui do olho, o mesmo procedimento. Vamos deixar aqui um pouco mais marcado. Aqui no focinho. Vamos fazer aqui. Deixar um pouco mais visível. Mesmo procedimento aqui também. Aqui você se recorda que nós temos uma parte onde ele vai meio que morder um puxador. Então nós temos que fazer esse efeito aqui. Fazer aqui uma espécie de uma abertura. Para que ele possa morder lá o puxador, o trinco. Aqui com essa abertura eu volto para o Dyn Standard. Ok. Vamos ver a ferramenta Move mais uma vez. E agora definimos somente a Juba. Para poder deixar um detalhe um pouquinho melhor. Não é isso? Então voltamos aqui para o Dyn Standard. A ferramenta Dyn Standard ajuda muito aqui para poder fazer essa definição de separação. Vejam aí que Dyn Standard cria esse efeito para a gente de quina. Então pressionando o botão Alt ele vai criar uma quina. Não pressionando o botão Alt ele já cria o efeito inverso. E aqui nós vamos criar o detalhe da Juba. Aqui mesmo procedimento. Aqui da mesma forma. Criamos a Juba aqui do nosso leãozinho, certo? Para deixar ele com a carinha um pouco mais de mal também eu vou reforçar aqui a parte de cima da cabeça dele. Ok. Falta só fechar aqui na parte da orelha e do rosto dele. Perfeito. Leãozinho criado. Aqui eu posso aumentar ele também um pouquinho porque eu estou percebendo que aqui ele tem a carinha mais achatada com a Juba. Então aqui o mesmo procedimento. Como nós recriamos a estrutura dele, ele fica mais fácil de trabalhar. Ele fica em tese Low Poly. Então fica bem mais simples de se trabalhar aí. Não é mais fácil. Aqui está perfeito. Não precisa ser muito melhor que isso. Visto que é um pequeno detalhe que nós vamos adicionar lá. Aqui está ok. E agora falta criar essa peça que ele vai morder. No caso aqui ele vai fazer essa espécie de mordida, certo? Vou puxar até aqui um pouquinho mais para que ele possa morder aqui a peça. Para poder criar essa peça, mesmo procedimento, eu vou criar aqui um novo objeto na minha ferramenta Subtube. Pode ser um objeto Ring mesmo. Nesse objeto Ring, nós ainda estamos trabalhando com um objeto que ele não é um PolyMesh, ele é um objeto primitivo. Então eu posso vir aqui no Italyze. E aqui eu vou começar a trabalhar aqui algumas opções desse objeto. Então aqui por exemplo, com a outra vez, vou deixar aqui em 180. Temos aqui a opção de Twist, que é o giro. A opção de Divisões. E a opção de Scala. Então aqui na opção de Scala, observem que ele vai ficar menor de um lado, tá? Então aqui eu já posso converter em um Make PolyMesh. Vamos aqui na ferramenta Geometry. E agora eu vou dar um Mirror and Weld na direção desejada. Aqui eu vou fazer a ferramenta Modify Topology. Mirror and Weld. Aqui ele não vai executar, porque ele não está encontrando aqui um Mesh na parte de cima para clonar para a parte de baixo, que é a direção Z. No caso aqui, aliás, é a direção X. Então vamos lá em Deformation. Damos um Mirror. Agora sim. Vamos lá na ferramenta Subtools aqui da nossa Geometry. Mirror and Weld. E ele vai fechar aqui para a gente, tá? O nosso modelo. Voltamos lá para o leãozinho. E vamos dar um novo Append, ou um Inset, seja como for. Antes de dar esse Inset, vamos dar um Ctrl D aqui, para redividir um pouco essa malha. Vamos lá em Subtools. Damos um Inset. Ou Append, tanto faz aqui nesse caso. E inserimos um novo objeto. Provavelmente aqui ele vai aparecer dentro desse leão. Vamos dar aqui um isolamento. Ele está aqui, ok? Saímos aqui da opção do Solo. Damos um Transparency. E ele vai aparecer aqui dentro. Então o primeiro caso aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é girar esse objeto. Então vamos lá na nossa ferramenta Deformation. Temos aqui a opção Rotate. Rotacionar no eixo Z aqui. Então vamos rotacionar 90 graus. E agora vamos rotacionar no eixo X. Então marcamos aqui eixo X. 90 graus. Não ficou legal. Vamos rotacionar no eixo Y. 90 graus. 90 graus.